25 minutos de tente não rir! Depara a mandíbula! E lá o de semana aqui vai virar lei! Tem que ter tente não rir! Depara a mandíbula e bora! Os melhores memes e vídeos engraçados! Vamos na outra tela, vamos na outra tela que é mais melhor de pau! Olha a cara do meliante! Queima ou não queima? Torra! Queima! Queima ou não queima? Torra! Adorei! 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 Queima ou não queima! E o deitinha é dancinha! Não faço igual, por que não tenho short? Meu Deus do céu! Esse gol aqui tá diferente! Ah, ele tá do soco! No shopping! Puxa! Mas esse é para amigo seu! Ah não! O Chico Bento, velho! A voz do Chico Bento! É, ué! Que saudade, velho! No shopping! A filha! Ai, nasceu! O Laura pode fazer essa! Ai eu que você gosta de me dizer! Você pode fazer... É, tu posso também! Eu posso fazer! Pode! Ah! Ah! O golpe de estafo! Eu não ouvi porque eu assustei muito! O golpe de estafo por 15 reais! E o shot de estafo por 50 reais! Venha comprar já o seu! O brasileiro nasce de marketing! O brasileiro nasce de marketing! A primeira é soprar! É soprar! Soprar? Eu fiz barulho? Meu Deus! Mentira! Isso aí é um javali! Eu não gosto da leite, amor! Não tô te falando! Você peidou, mano! Não! Eu não sei do nada! Esse é aquele cara que faz... Ah! Esqueci! Manual alguma coisa no canal desse bicho! Manual alguma coisa! E falaram que você tá precisando ouvir uma palavra! Eu? Vou deixar uma palavra pra você! É... Abóbora! Opa! O Claudinho Sadoberto Vindar! Chamou a noite de cor, Dom! Dava um... O Claudinho Sadoberto Vindar! Do barbebe, né? Abraçado! Dava um passo pra frente e dois pra trás! E a Dona Crê da Janeiro gritou... Vem de costas! Chega mais rápido! Ela tem um ponto! 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 vai de uma vez desceu e subiu agora que eu entendi também agora que eu entendi você já viu o cara doente do hospital internado por causa de chifre? para o Em? inclusive agora desse jeito é é Se eu converso com outra pessoa, tá errado, tudo tá errado. Fala o que eu acertei até hoje. Nada, nada. Inclusive, nesse momento, agora, eu acho que você tá errado. É o clássico, velho. É a melhor conversa de toda a história do Big Brother Brasil, cara. Essa é muito boa de conversa. Inclusive, é agora. Amor, não tava pensando... Aí, por que eu parei de assistir? Porque antes a gente tinha isso aí, era entretenimento. Agora a gente tem o quê? Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil. Assim, velho, ainda bem que eu não assisti, porque se isso aí era o melhor... Tem dó. Nada contra o Davi Brito, só não gosto dele. Tô pensando aqui, tá só nós dois em casa. Nós podíamos brincar de médico hoje, né? De médico? É, de 14. Boa. Tu quer pelo SUS ou quer particular? SUS, particular. SUS, daqui seis meses. Particular, 300 reais. Justo. Justíssimo. E tá barato esse estrangeirão aí, velho. Aqui? É. Não, vai deixar cair. Quase... O que era aquilo? Não sei. Ai, o que é isso? Eu tô assustando de graça. Uma folha? Uma barata? Não sei, hein? Não sei. Você não quase se entregou, não. Eu tenho mais notícias pra você, velho. Você sabe por que a maioria das mulheres direzendo é mal? É porque a maioria dos estudadores são homens. Ela é maravilhosa. Não tem como não rir. Vem do ela, velho. Mas não. O marido não dá conta, ele não segura o personagem. Como segura, velho? Não. 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 Rapaz. Não, não, não. Ai, desculpe. Nossa senhora. Unha surpresa. Gente, que ideia é essa? Viver sem músculo, viver sem televisão. Muito sem televisão. Odeio televisão. Eu quero músculo. Jura? Quero músculo. Eu também. Então, estamos falando a mesma coisa. Não tem uma falta de comunicação no mundo, hein? Viver sem músculo. Viver com músculo. Não, viver sem, viado. É pra escolher sem. É, viver... Meu céu. Tô perguntando se você... Olha a falta de comunicação. Viver sem músculo. Viver sem músculo. Deus, Deus. Eu fui fingir que tava dormindo e acabei dormindo de verdade. Olha. Não dá pra confiar nem em mim. Não. Não, não, não. Não dá pra confiar nem em mim. Imagina. Eu fui fingir que tava dormindo e acabei dormindo de verdade. Não dá pra confiar nem em mim. Mas, você vê, eu vi uma luta que era assim. Um ano atrás eu não gostava disso. Hoje eu gosto. Eu não posso confiar nem nos meus gostos. Não é, velho? Imagina confiar nos teus, tá ligado? Fui comprar tempero na feira e voltei sem saber escrever. Tempero, tá? Você pode comprar isso aqui, papica picante. Aqui é papica doce. E aqui é papica defumada, viu? Quem quiser comprar. E papica picante aqui. Quem quiser comprar é aqui, ó. Pode comprar. Só preferir em São Tomás. O bicho fez sacanagem, pô. Imagina, o brasileiro tem marketing no sangue. Concordar com você pra você usar um personal, viu? Com certeza, pode. Você pode usar. Posso? Nossa, velho. Pra você usar tranquilo. Iludiu. Viu pra ter ver o que você quiser aí. Olha, tá ostentando, hein? O personal. Três e meia da manhã. Tu fica rindo, né? Ele roubou o quê? Deu uma surra da minha mulher. Que ela achou que era eu chegando perto de madrugada. E na minha cidade que tem uns candidatos que vai pedir músculo no Faustão. Ué, já quinta vez tá saindo pela lei. Sem dor nenhuma. Músculo no Faustão? Né? Pô, garol. Pô, garol. O que que a vaca foi fazer na academia? Ficar malhada? Eu sei. Dá uma malhada? Dá uma malhada? Não vai ficar malhada? Musculação? Pô, não. Eu não preciso, né? Eu já tenho a raíssa pra fazer isso. Eu tô aqui cuidando da minha saúde. Dá pra fazer isso aí também contigo, Lola. Ai, asso. Equilibra, moça. Ela tá com o remo e ela não... Eu não tô entendendo. Ela tá tentando ir pra frente? Tentar ficar em pé, estandar. É, quem sabe direito é difícil. O que é que eu vou fazer? Ai! Olha, cara, a pior forma possível. É o objetivo de se jogar de lado. Não quer dizer que é só um bom dia comum, como qualquer outro. Não. Quando eu te mando um bom dia, é pra você saber que eu acordei pensando em você. Certo? Pega a visão, bebê. Não é qualquer um que manda um bom dia, não. Eu tô mandando pra você, você é privilegiado. Sinta esse privilegiado. É que você não tá sabendo. E aí você ainda vem com mimimi pra cima de... Por isso que eu sou o que eu sou. Olha lá, tá vendo? O iPhone. Gapa rosa. Não é só o paráquio desse tempo, não, né? Agora tira a gapa, Maia. Meu Deus. Não. Até quando liberar de aparência? Até quando vai ficar assim? Tá no manto? Tá no Glória e tira a gapa lá. A igreja vai assim, ó. Aí chega em casa, ó. A vida do crente. A gente pregou na mesa de bar. Todo mundo vai ser ametroado. A gente tá aqui hoje, ó. A chácara aqui da TV. Nem, Eliseu. Tá lindo a festa aqui. Eu vi ele fazendo isso. Pior que eu vi. Ai. Acabou com a vista, Eliseu, pelo amor de Deus. Se eu liga aí nessa escada. Se tu tiver bem, eu não sobe. Engenharias. Aí tem um segredo. Eu sobro e não suro. Pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Você não tem um joguete? Agora a escada vai querer te enganar. Já é pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito. Nem habilidade motoras. Ela tem que descer de piscada igual que é assim. Um pézinho. Olha que bonita essa blusa. Será que ele escondeu o rosto, ué? Eu acho que ela não estava sendo gravada. E se soltou? Quem foi? Vou ensinar essa pro meu filho. Meu filho tá com mania de peidar na prendadinha. Tá, velho. Você vai ver quem estava preso? Quem? E se soltou? Quem foi? Nossa. Ele escondou, velho. Mano. Olha aí, meu pézinho, os seguidores adoro. Charlie, eu estou pensando em me casar. O que você acha? Maravilhoso. Case, meu amigo. Olha, coisa linda. Isso é todo dia, todo dia. Parceria, união. Quer ver? Meu, tu pega o suquinho de limão pra mim. Pega, meu amor. Isso é muito demais, meu amigo. Meu amigo, se você tiver juiz, tira essa ideia da sua cabeça. Vai acabar seu futebol. Vai acabar sua cerveja. Qual é? Nunca mais. Ó, meu amor, ainda tá gravando um vídeo. Tá, tá, porque é parceria. Eu só termino junto com você. Tchau, gente. Valeu, tchau, tchau. É o seguinte, quando você quiser seu suquinho de limão, vai pegar, porque você não vai deixar de duas parminhas. Não é nem na frente da câmera que você faz de boazinha, né? Meu amigo, eu sou boa. E aí, você, se disser que eu não sou, viu? Amigo, eu não vi um pouco de escola. É muito lindo. Pra fofocar. Vigia da rua. E aí, o fim da vida dos outros. Pra poder ver melhor. Já tá filmando aí. Registrando quem tá passando de bicicleta. Já registrou. Já tá todo mundo, ó. Conferiu. Cadeirinha clássica. Sentadinha de lado, por causa da hemorróia. Trouxe até uma hemofadinha. Tô aqui, gente. Mostrar o trem pra vocês. Olha aqui. Onde está a mãe? Já. Tem medo da minha mãe. Olha aí. Quem disse que eu tenho medo de sua mãe? É doido. Então, por que você tava pedindo pra falar baixo? Mãe, porque sua mãe tá dormindo. Ai. Viu, senhor? Eu tava com medo dela acordar brava. Eu ia acordar bravo com o senhor. Não, mãe. Porque depois ela vai ficar brava. Você é isso. Você tá sabe que sei. Ah, que calma. Calma, cara. Calma, cara. Calma. Você não tem medo da minha mãe? Não. Tem, não. Eu também. Você não tem medo da minha mãe? Você não peça. Foi um porinho, velho. Eu vou tentar. Você tá com o silêncio. Você tem medo da minha mãe? Você não tem medo? Ele tem medo da minha mãe. Tem medo da minha mãe acordar? Eu acordar bravo com ele, brigar com ele. Não deixou dormir. Tá sério. Tem medo da minha mãe. Tem que ter medo mesmo. É, cara. Tá bom? Só pra forte. Só pra aqui, ó. A da verdade é meu. Mais que eu. E ela continua. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Tadinha. Olha o caso. Como que tá? Até explicar. Tá vendo, rapaziada? Vai ter um casamento assim, sabe qual é o segredo? Tem que ter uma mulher parceira. Ai, deixa eu ver. Uma mulher guerreira. Uma mulher que dê carinho. Entendeu? Uma mulher trabalhadeira. Entendeu? Uma mulher apaixonada. Entendeu? Que dê atenção. E principalmente... Já nos nunca se cunha. Uma não pode saber da outra. Ai! Nossa! Caralho, mas o tapa vem quente. Segura, pô. É só segurar lá atrás e soltar depois. Ah, tinha que ficar batendo, pô. Vai brincar e estoura até ele. Pô. Uma boa tarde aí, amigo. Aqui pra mim, pra cá. Só uma boa tarde, rotina. Não sei ficar, viu? Tá arrumado? Não, tá arrumado. Tá não? Peraí. Tá devendo nada não? Não, tá. Tem certeza que não deve nada? Se mentir pra mim, eu sei. Bicho muito. Tá assado. Só beijando. Você bebeu? Tomeu um copo de vinho. Se assoprar aqui e acusar, você vai ter que ser acolhido no cabai. Um copo de vinho? Só um açúcar. Não, mas vai dizer que foi São Braz. Não, foi São Braz. Só um açúcar com calma. Até aqui não deve. Foi São Braz? Deixa eu ver se tá. Pelo adulto, o que, cara? Raspado. Ele vai acompanhar você até lá, não. Raspado. Meu Deus do céu. O que que era aquilo? Tô cabelo tá todo que envelado, irmão. Não sai não esse vídeo. Que isso? Meu Deus do céu. Ah não, véi. Ah não, véi. Sério mesmo, véi. Vai tirar mais nunca essa merda do cabelo, véi. Gente, loucuras. Parabéns, toma bosta. Não, véi. Canta muito. Ganhando carisma, véi. Ganhando carisma. Meu Deus, acaba. Meu Deus, tem cinco horas. Pô, é o flash mob inteiro. Já chega. Caralho, então vai até aqui. Meu Deus, já deu, já deu, já deu. Foi bom. Curias, o provador hoje tá diferente, tá? Trouxe dois estilos de vestido. Que ótimo. Um de manhã longa. Só reta. Um de manhã corta igual a linha. Tá, bom pra grávida, né? A gente não queria muito fazer o provador, mas é só pra mostrar que os looks a gente tem pros mais gordinhos, tem pros mais magrinhos. Esse vestido aqui, ele é canelado. É um tecido maravilhoso de golinha. Ai, cara. E esse daqui é um modal, ó. De golinha também. Mangá curta. Ó, fica lindo, perfeito. Então tá. Fala, 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 pai. Peguei. Fala, olha. Quem se mexer, guei. Quem se mexer, guei. Eu tô parado já, rapaz. Quem se mexer, guei, paizão. Marculino, dá de prazo. Aqui tá sério que não quer sair do homem. Vai se mexer, se mexe, guei. Eu sou fresco. Fica paralitando. Vai se mexer, eu tô parado já aqui. Fica paralitando. Virou uma coisa de honra agora. E olha, ganhou. Me mexer, me mexer, ganhou. Ah, é o filtro, né? Não, é filtro não. É? É o que fizeram. A dela tá borradão. É o que fizeram essa maquiagem. Olha aí, ó. Tá até com um fichão. Comprei aqui um sanduíche. Um trabalho, né? Pra ajudar o cara na faculdade. Pra faculdade, tava... Só tá o presuntinho ali, ó. Na volta. Quer ver? É um misto, mano. Tem queijo, presunto. Beleza. Eu fui esquentar agora pra comer. Mano. É manteiga. O cara me desfez. Ah, eu te pego, filho da peste. Ah, pra isso. Eu tô presunto só na pautinha. Mano, é muito burro que fazer isso. Ó o queijo. E o resto é manteiga. Economiza quase nada, pra falar. Eu tô na faculdade. Porque você fica mais em pé, economiza. Assim, queres uma fatia. Eu te pego. Eu te pego. Nunca mais vende, tá ligado? O senhor tem algum tipo de alergia? Não, não, não. Tem alergia a ovo? Só come com pouco. Não entendi. Nossa, me te jogo. Nunca. Uma pessoa que é de fumar, é eu acender no cigarro e não fuma nunca, eu não sei nem acender. Eu não tive visto na minha vida. O visto maior que eu tive foi dançar forró, como era novo. Ah, isso é isso. Aí eu não perdi, não. Era todos os sábados, domingos, eu não tinha nada de acabar. Aí, bom. Aí, bom. Tem velho, tem casal, tem neto. E o que vai amadurecer? Quando eu vou comprar roupa, a moça, quando é 2G, se não, minha filha, 8G, bermuta, camisa, pode estar de 8G pra frente que dá certo. Quando o senhor quiser que eu pare, eu não paro aqui, tá bom? Que pode a batiga não sentir boa. Ele ganhado, ele é. Ele é. Quando tá relaxado na massa e agora é ouvir o amor. Um dores de que eu fui, não tinha esses creio? Não é? Gostou, hein? Tá beleza. Tá beleza. Não sei nem onde é que fica a calcais. A calcais? Calcais, acho. E agora? Bem no meio do campo. Cheira a bunda. Pesou, pesou. Ali é de trator mesmo. E a calça vai cair. A calça... Segura as calças. Ô, Mussum, eu não aguento isso. Deixa eu ir aí, velho. Tá mais seguro, velho. Ai, meu Deus do céu. Me desculpa, gente. Mas, Mussum, não faz assim, Mussum. Assim o meu coração não aguento. O Mussum teve que parar no meio do caminho. A calça tava caindo, tu vai. Quase... Vou já te contar. Abaixa aí. Um seguidor disse que tu não acerta, não. Mas, Pia, um nome fácil desse, ó. Ó, um G com I. E um N com A. Que palavra forma? Pode dizer. É bom. Ah, acessou. Sabe demais. E tem uma pequena poça. Será que eu devia molhar ele? Eu acho que sim. Não vou perder essa chance. O Renato tá filmando ali, ó. A situação da... Da obra? Da obra não. Da chuva, né? Olha só. Debaixo da água, nossa ilha. E tem uma pequena poça. Será que eu devia molhar ele? Eu acho que sim. Não vou perder essa chance. Cadê ele? Eu acho que eu molhei. Você acha? Eu acho que eu molhei. Eu acho que eu molhei. Sacanagem. Sacanagem. Coisas que a Laura faria comigo. Não, eu não te vi. Eu também faria isso. Coisas que a Laura faria comigo, véi. Eu achei. E o vídeo tá de galocha. Pra quê? É, a Laura faria muito isso aí, véi. Sem os outros. E nem interessava se eu tava com as duas crianças, se eu tava sem as duas crianças, se fosse só uma criança. Eu acho que é o melhor culto, véi. É, Laura faria no amor. No amor isso daí. Só não teria inteligência de gravar antes. Ela ia fazer e ia sim gravar ainda. É pra eu ficar com a minha imagem de gente boa. Tente eu rir, senhoras e senhores. Até a próxima. Tchau, tchau.